Eu quero tocar na estátua. Você caminha até a estátua e vai tocar alguém para ele? Não. Você aproxima a sua mão e quando você encosta na estátua, você sente que ela é bem dura mesmo. Ela é de pedra, né? É, gente, é pedra. Nossa, ainda bem que você fez isso.